Olá, estudantes do sexto ano! Neste vídeo vamos falar sobre produção de cordel. Vocês lembram o que é o cordel? Lembram das características que fazem parte desse gênero textual? Esqueceram? Ah, então vamos retomar algumas informações e então produzirmos aí um cordel, certo? Vamos lá, então, juntos. Bom, primeiramente vamos conferir alguns elementos que são necessários, então, à produção de um cordel, né? Então, esses itens não podem faltar. Primeiramente, vamos lembrar um pouquinho da parte estrutural, né? Dos poemas. Então, lembrando lá que é formado, então, por versos, certo? Mas que versos, professor? É de qualquer forma isso ou tem certas regrinhas a serem seguidas? Obviamente, é diferente dos poemas que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Então, o cordel tem suas características muito próprias, né? Algumas delas são essas, né? Que nós precisamos ali ter uma métrica, né? Então, os versos, eles são ali de sete sílabas poéticas. O que é sete sílabas poéticas, professor? Vocês lembram, então, que nós separamos as palavras em sílabas, né? Então, por exemplo, escola, né? Então, escola separando em sílabas fica es-co-la. Teríamos três sílabas, certo? Três sílabas. Porém, sílabas poéticas não é só simplesmente separar em sílabas as palavras, né? Se a palavra lá no final, ela tiver a última sílaba fraca, eu não conto a última sílaba. Eu conto até a última sílaba mais forte, que eu conto e chamo de sílaba tônica, tá? Então, sempre eu uso a contagem de sílabas, observando ali se eu tenho a sílaba forte como a última, e ali eu tenho que ter, então, sete sílabas poéticas, certo? A organização é em versos e a linguagem é coloquial, né? Então, utiliza ali as palavras de modo mais informal, mais dentro ali do dia a dia das pessoas que formam aquela localidade, tá bom? Marca-se ali o uso da oralidade e também de expressões regionais. O que mais? Ah, essa questão do oral é bem importante, né? Então, na fala, nós temos algumas questões muito diferentes de quando nós escrevemos, né? Mas nem por isso nós deixamos de compreender aquelas palavras. Então, o importante é a compreensão, tá? Em algumas situações, eu tenho essa licença poética, digamos assim, de utilizarmos algumas expressões ali que fogem da norma padrão, tá? Então, o cordel, ele conta geralmente uma história, né? Que é a rimada, é escrito em rimas perfeitas, né? E os versos têm que ter sete sílabas poéticas. Então, não é qualquer rima. Tem um grupo certo de rimas que eu devo observar, beleza? O que mais? Observando a estrutura aqui do cordel, né? Então, ele segue uma métrica, né? Rimas, elas são inescapáveis. Então, sem a rima e a métrica, não se faz um cordel. E lembrando, então, o que é o verso? Então, o verso é sempre cada uma das linhas de um poema e as estrofes são o conjunto de versos que num texto escrito em prosa nós chamamos de parágrafos, né? Então, o conjunto de linhas aqui nós chamamos de estrofe, tá bom? O que mais que é importante saber? Temos um único estilo de cordel? Não, nós temos vários estilos, né? Alguns mais populares, principalmente utilizando ali a cestilha, onde cada estrofe é formada por seis versos e cada verso deve ter sete sílabas poéticas chamadas de heptasílabos. Os versos 1, 3 e 5 não precisam rimar, mas os versos 2, 4 e 6 acabam rimando, então, entre si. Bem interessante, né? E o tema, então, da nossa produção aqui, acompanhe, é. O lugar onde eu moro, você vai falar sobre a sua região, sua cidade, enfim, seu bairro, características, suas emoções, sentimentos, fatos curiosos, festas regionais, enfim. Siga, né? Transcreva isso e coloque isso disposto em duas estrofes. Não esqueça de utilizar as rimas. e também acesse, então, a plataforma Redação Paraná, né? Redação.br.gov.br e assim você vai produzir lá a sua, né? Seu texto de cordel e aí o seu professor poderá avaliar. Perfeito? Muito bem, então. Então, neste vídeo falamos sobre produção de cordel. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. E aí